O procedimento dessa semana, não é irmã da Silva? Eu não tenho informação do estado atual, dela. Esse procedimento, qualquer procedimento que ela passasse, seria perigoso. Mas eu não sei como ela está. Vou procurar saber essa semana e passo a informação para vocês. Mas continuei olhando por ela. Não só por ela, mas pelos outros enfermos também. Nesse momento, está tomando posse, como pastor titular da Igreja Batista Betel, pastor Fernando, sejamos orando por ele também. Admira a humildade dele, a sinceridade dele. O pastor titular anterior saiu, ele continuou trabalhando com a Igreja, como pastor auxiliar, e ali com muita humildade, pedindo até orientação para alguns pastores mais experientes da associação. E a Igreja estava dividida, não é? Infelizmente, acontecem essas coisas na Igreja. E ele conseguiu trabalhar com a Igreja, e parece que alcançaram lá um denominador comum, e o convidaram para ser o pastor titular. Nesse momento, ele está tomando posse. Infelizmente, é um momento, está tendo um café dos pastores lá, mas a gente não pode deixar a Igreja da gente, não é? Então, aqueles que não têm ministério, com certeza devem estar lá. Mas nós estamos aqui com os irmãos, e desejamos a Igreja, o pastor, o ministério muito abençoado. Não é verdade? Então, vamos lá, vamos começar o livro. A Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. A Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. Muito bem, bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Desejamos um domingo abençoado para vocês. Neste domingo, como é comum todos os terceiros domingos, teremos duas partes ocultas. Então, este culto será um pouco mais breve que os anteriores, porque a segunda parte será a Assembleia da Igreja, e estará restrita apenas a Igreja. Vamos nos colocar em pé, e vamos orar mais uma vez, invocando a presença de Deus, já avisando que vamos começar o culto com o segundo hino programado, que é o 127, do cantor e cristão. Então, nós vamos orar neste instante, e vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração. Vou pedir que a irmã Maria de Lourdes Machado vai nos elevar a Deus nesta oração. Cadê o microfone que vai para lá, para a irmã? Cadê o microfone? Vermelho? Já liga o microfone aí. Pode levar lá para a irmã. Pode levar lá. Vamos lá. Olhamos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai querido, nós te louvamos, agradecimentos por esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã, Pai, aprendendo mais uma poção da Tua Palavra. Deus querido, fica com cada um de nós, Pai. Abençoa cada líder que aqui adentrou, cada lá que representado. A Deus. E abençoa, Pai, a Tua Palavra aqui, Pai irmão. Encontra a nossa necessidade, Pai. Muito agradecido pela Escola do Mundo Calvo. E abençoa, Pai. A Palavra que o Mundo vai trazer. Que ele seja um instrumento vivo em Tuas mãos. Trago, Deus, cada vida aqui. E peço a bênção do Senhor. Quando Deus envia, meu Pai, nós te pedimos a misericórdia do Senhor, Senhor, o Médico das Péras. Temos tudo em Tuas mãos poderosas e peço a Tua bênção. Em nome e por amor de nosso Senhor, que salva-lhe o Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. O Eus cento e 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 o Eus cento. O Eus cento e 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 o Eus cento. Amém. 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 Perceba, irmãos. Portanto, livre, ensinai todas as ações, batizando-as em nome do Pai, E do Filho e do Espírito Santo Mateus 28 Muito bem, vamos dedicar Nesse momento nossos dízimos E ofertas Lembrando Que o mês passa rápido Não deixe o seu nome em branco Com certeza Deus Nos abençoará Pela sua fidelidade Vamos lá Pela sua fidelidade Amém Nós vamos abrir nossas bíblias Em João capítulo 4 De 23 A 26 Já vou deixar bem claro Que estou aproveitando o tópico aqui da lição Eu quero fazer Digamos assim um destaque mais detalhado Embora tenha que ser rápido Porque nós temos assembleia Vamos colocar em pé E vamos ler juntos a palavra de Deus João capítulo 4 De 23 A 26 Inclusive Foi o texto áureo também Mas de 23 e 24 Foi o texto áureo Foi lido logo na abertura Da IBD Vamos lá João capítulo 4 De 23 a 26 Todos juntos aí Todos juntos aí Todos acharam É só cantar né Mostrar a cena pra vocês Essa semana saí com o netinho Aí ele começou Mateus Aí vamos cantar então Eu dirigindo E nós dois cantando O novo testamento Só que no final Eu falei Os 29 Livros então Não é 27 Eu errei É 27 Vamos lá Todos juntos Leamos Vós Aliás não É 23 Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai procura Tais que assim O adoram Deus que é espírito E importa que os que o adorem O adorem Em espírito E em verdade A mulher disse Eu sei que o Messias Se chama o Cristo Vem Quando ele vier Nos anunciará Jesus disse Eu sou Eu que falo Contigo Pai querido Obrigado pela tua palavra Lida Permita que ela fale Aos nossos corações Dá-nos corações Ó Pai Tementes ao Senhor Dá-nos corações Adoradores Perdoa-nos Por nossas falhas Em nome de Jesus Amém Queiram assentar-se Meus irmãos Bom Eu quero Destacar Com os irmãos Neste momento A questão Do Ministério Da adoração Que foi o assunto Das classes Hoje Contra de homens Contra de mulheres E de jovens Irmãos É muito importante A gente ter a consciência De que nós somos Adoradores A gente não pode perder A noção Disso Nós estamos adorando Quando nos reunimos Para a culto Um Deus único Um Deus Que no universo Não tem ninguém Comparado A ele Isaías Ficou apavorado Lá no capítulo 6 Lemos esses dias Lemos do mês passado Ele ficou Apavorado Quando ele pôde Perceber A presença De Deus Quando ele entrou No templo É claro Que está lá Dentro do contexto Do Velho Testamento E é justamente Sobre isso Que Jesus está falando Aqui Nesse momento Com essa mulher Então irmãos Não se adora a Deus De qualquer jeito É necessário Reverência É necessário Nos inclinarmos Perante ele É necessário Reconhecermos A sua grandeza É necessário Reconhecermos Que nós não somos Nada É necessário Que reconheçamos O seu grande amor Para conosco E a nossa indignidade Nós somos indignos Mas O pessoal Perdeu totalmente Muitos perderam Digamos assim Para melhor corrigir Muitos perderam Totalmente Esta noção Levanta no meio do culto Vai para qualquer lugar Vai tomar água Vai Vai para o banheiro Não é assim As coisas não são assim Fica circulando No tempo Não é assim Não é E eu tenho Que ensinar Não é Quer gostem Quem não gostem Eu tenho que ensinar Tá E muita coisa Que eu falo Eu sei que o pessoal Não gosta Mas eu tenho Que mostrar Esta verdade Para cada um De vocês Não é E chegou o momento Dentro do contexto Desse texto E dentro do contexto Da lição Então Então irmãos Jesus Mostrou Para aquela mulher Que o reino De Deus Havia chegado E naquele momento Seria instaurada Uma nova maneira De adorar A Deus Não estava restrita A locais Não estava restrita A classe De pessoas No caso lá Era só Os sacerdotes Não é E ele mostra Que Jesus mostra Que O culto A Deus Pode ser Pode ser Realizado Em qualquer lugar E por qualquer Cristão Porque a partir Daí Foi instaurado O cristianismo E Jesus Ensina Sobre a adoração Afirmando Que O que importa É a atitude Do coração Então aquele Que o adora Deve ter Um coração Contrito Um coração Quebrantado Um coração Submisso Coração Contrito Coração Quebrantado E coração Submisso Quer dizer Aqui está Diante do Senhor Alguém impuro Alguém que não tem Merecimento nenhum E eu agradeço O privilégio Do Senhor Aceitar Este culto Que eu Presto a ti Reconhecendo A sua grandeza E a minha Indignidade Coração Contrito Coração Contrito Nós não Estamos Diante De qualquer Ser humano Nós não Estamos Diante De qualquer Ser humano Nós estamos Diante Do Senhor Dos exércitos Nós estamos Diante Do Senhor Dos exércitos Então Jesus Aqui passa A destacar Algumas coisas Que eu quero Falar rapidinho Porque eu não tenho Tempo E daqui a pouco Teremos A assembleia Bom Ele destaca Aqui A verdadeira Adoração A Bíblia diz Que um coração Contrito E quebrantado Deus não Desfrazará Salmo 58 17 Coração Contrito E quebrantado Estou Diante do Senhor Quebrantado Ok Coração Contrito E quebrantado Os verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em Espírito E em Verdade Então irmãos Nós não adoramos A Deus Diante De supostos Representantes Não é? Ah eu vou adorar Em tal lugar Porque lá O pastor É maravilhoso Opa O pastor Não substitui Deus O pastor É uma peça Que tem que estar Quebrantada Também Não é? Eu vou adorar A Deus Porque lá Tem uma música Maravilhosa Isso é estilo De culto Isso é estilo De culto Então nós vamos Arrumando os motivos E o coração Tem que estar Quebrantado Diante de Deus Então é uma questão De consciência Pessoal Os verdadeiros Adoradores Adorarão ao Pai Em espírito E em verdade Não é? Então os verdadeiros O que faz a diferença É a vida Do adorador E não o local Ou sua performance De culto Não é? E eu tenho que destacar aqui Algumas performances De culto Não é? Depois a gente vai Discutir essa Essa questão A performance De culto Tem uns que dar Uma ênfase Maior para a música Maior para a pregação Maior para Outras igrejas Aí revelação Profecia Não sei o que E vamos inventando Performance de culto Outro destaque É que isso Não tem Algum Se o coração Não estiver Quebrantado Guarda essa palavra Coração Quebrantado Coração Quebrantado Mas o segundo O segundo aspecto Aqui da adoração A Deus Que o autor Mostra aqui O que Jesus mostra É o interesse De Deus Por esses adoradores Quando se presta O culto A ele Ele não está distante Ele vem de encontro Aí é o aspecto Na fé Ele vem de encontro Ao adorador Mesmo porque A própria igreja Reunida Simboliza Simboliza Ou mostra A presença De Deus Deus só se manifesta Ao mundo Através Da igreja Deus não fica aparecendo Por aí Não é? A êxodo Ele aparece ao mundo Pela igreja Não é? Ir de Víde Por todo mundo É Deus É Deus Indo Através De nós Deus se manifestando Ao mundo Através De nós Então é muito importante Esse aspecto Então Jesus Afirma Que o Pai Procura Esse tipo De adoradores Então ele Ele vem de encontro Deus vem de encontro Aos homens Interessante perceber Que outro lado Os homens Iam Em busca De encontrar Deus Eles iam Para Jerusalém Havia aquela crença Jesus Jesus aqui Ele acaba Com essa mística Dessa mulher Ele acaba Com a mística Doce Deus Foi difícil Para os judeus Aceitarem Essas mudanças Porque eles criam Que Deus estava lá No templo De Jerusalém E até hoje O judeu Ele é fissurado Nisso Ele quer Ele quer adorar Lá em Jerusalém Ele quer ir Para Jerusalém E nós sabemos Que Deus está Onde Ele é invocado Não é? Ele está Onde Ele é invocado Buscar-me eis E me acharei Só na igreja Não é? Buscar-me eis E me acharei Só em Jerusalém Não é verdade? Não Buscar-me eis E me achareis Quando me buscades De todo o vosso coração Esse me buscades É questão do culto Que nós prestamos A Ele Não é? Então nesse novo momento Que nós vivemos Que a igreja vive O próprio Pai Busca seus adoradores E os encontra Por um novo E vivo caminho Vocês estudaram Na escola de calma Hebreus 10 Versículo 20 O autor diz Que Deus nos abriu Deus nos abriu Um novo Revivo caminho Que é o caminho Da cruz Que é o caminho De Cristo Não é? Que é a transformação Que Cristo Em sua cruz Nos traz Ao nosso coração Que nos torna Uma nova criatura Em Cristo Jesus Muito bem Outro aspecto Que eu preciso correr E o horário Está indo Então no versículo 24 Uma adoração espiritual Nós fazemos questão De trazermos uma imagem Já falei Nós às vezes Ou consciente Ou inconscientemente Buscamos a imagem De uma pessoa Às vezes na igreja Nós adoramos uma pessoa Ah e o irmão fulano Não O irmão fulano Deve o respeito O pastor fulano Deve o respeito Claro Não é? Mas é muito Está muito perto Essa questão Da adoração Não é? Então A natureza divina Requer Que os seus cultos Sejam cultos espirituais Pois o culto Deve perpassar O físico E o material Ele transcende Os valores Do mundo Explicando melhor Não nos iludamos Pensando que Deus Fica boca e aberto Novamente As questões Quando nossas Performances Musicais Que música linda Me levou para o céu Que tirava para o céu Jesus Tá? Então Às vezes Pensei que Deus Fica boca e aberto Quando a gente Canta lindo Então não fica boca e aberto Porque senão Isso é coisa nossa Isso é vaidade nossa Tá? Isso é vaidade nossa Muito cuidado Com esse tipo de coisa Nossas performances musicais Com a oratória Olha como prega lindo Como esse professor Olha ele é divino Não é? Às vezes falamos até assim Não é? Ele parece um anjo Não é? Ele parece um anjo Nada disso Irmãos Não é? Quando o valor da nossa oferta É forte Não é? Não tem nada a ver Faz parte do culto Mas Isso não é tudo Isso não preenche tudo Não é? No culto Então irmãos Então Deus observa Se quem está no altar Tem uma vida Tem uma vida de obediência E submissão a ele É só isso Prega lindo Prega lindo Mas é um ser vergonha Deus não se impressiona com isso não Canta lindo Mas não tem testemunho nenhum Leciona lindo Mas e a vida? Ah, eu sou tão dedicado ao Senhor Deus se importa sim Não é? Com a performance da vida Não é? Deus se importa sim Com a performance da vida Com a submissão Obediência Obediência Eu costumo falar lá em casa Assim Para as crianças Quer ser feliz? Sabe o que eles respondem? Aprenda a obedecer Se quer ser feliz Aprenda a obedecer É submissão a Deus Porque O desobediente Não é Além de não ser feliz Ele não se está bem Ele não prospera Quando eu falo não prospera Eu não falo de dinheiro Esquece isso, tá? Mas vamos lá Outro aspecto aqui Que eu não posso me deter Jesus fala das boas expectativas Não é? Fica claro nesse princípio Que a mulher demonstra Uma boa expectativa Ao que iria acontecer Da parte de Deus O culto a Deus Promove fé Esperança nos adoradores Eu já disse há pouco tempo atrás No sermão Que venha para o culto Esperando de Deus E Deus gosta de galardoar Deus gosta de abençoar os seus filhos Venha com expectativa Venha com expectativa Não só de ser abençoado Através do culto Mas você vai ser abençoado Através dessa semana Deus vai abençoar Porque aqui você vai aprender Aqui você vai aprender a palavra Aqui você vai aprender a obedecer Aqui você vai receber o alimento E durante a semana Você vai Você teve um depósito aqui E durante a semana Você vai gastar esse depósito Com aquilo que você reservou No dia da adoração Escolhido por nós No caso Que é o domingo Então qual é essa palavra também? Boas expectativas Espere em Deus Espere de Deus Com boas expectativas Outro aspecto aqui É a revelação de Cristo O culto tem que revelar Cristo O culto não pode revelar as pessoas Ele tem que revelar Cristo Já contei essa história pra vocês De Billy Graham Billy Graham me conta que Contava né Que numa época Ele Ele estava pregando E as pessoas não vinham à frente Como não vinham Caiu muito o número de pessoas Que estavam se convertendo a Cristo E aí ele chamou a equipe dele Começou a conversar com a equipe O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? A gente está orando Mas não está tendo conversão Aí um dos líderes orientado Pelo Espírito Santo Diz pra ele assim Pastor O Senhor Está focando menos em Cristo O Senhor está falando menos da cruz O Senhor está falando menos da cruz O Senhor está falando menos do Calvário E ele falou É isso aí E a partir daí ele começou Ele voltou a falar mais da cruz de Cristo Mais da salvação em Cristo Através de sua cruz E a partir daí o ministério Voltou a progredir E as pessoas voltaram A se converter Então irmãos É por isso que a gente fala Vamos orar Cristo Vamos cantar Cristo Vamos pregar Cristo Vamos falar da esperança Que temos em Cristo Jesus E dentro deste contexto A gente deve fazer com uma mulher Ela saiu morrendo dali Tão feliz Porque ela encontrou o Messias Ela teve a benção De ter um encontro com o Messias E ela teve a benção De ter o Messias Dentro do seu coração E a partir daí Ela foi correr para a cidade E ela trouxe lá Um monte de homens Que ela falou Eu encontrei o Messias Eu encontrei o Messias E aí aqueles homens vieram E daqui a pouco Começou a vir um monte de gente Daqui a pouco Aqueles homens disseram para ela Você não precisa falar mais nada Não é mais pelo que você falou Nós temos visto E nós também cremos nesse Cristo Não é pelo que você falou mais Mas nós vimos E nós cremos nesse Cristo Qual o objetivo Dessa reflexão É levar os irmãos A crerem mais em Cristo A ter uma expectativa maior de Cristo É aprenderem que O culto é dedicado A alguém infinitamente maior que nós É botarmos a consciência Que não somos nós as estrelas do culto Que a estrela do culto é Jesus Cristo E que tudo que fizermos aqui Querem performance de culto Querem atitude de performance de culto Tudo tem de ser Para a sua honra E para a sua glória E que vocês apareçam aqui Dizendo assim Pastor Já não é mais pelo que o senhor fala Eu tenho vivido essa experiência com Cristo Eu tenho experimentado na minha vida A presença desse Cristo E a orientação desse Cristo Na minha vida Que assim seja Que Deus nos abençoe E que Deus nos ajude A sermos adoradores Em espírito E em Espírito Que Deus nos abençoe Vamos lá Que oração Vamos Vamos cantar o hino Vai Vamos cantar o hino final E assim estaremos encerrados Tá Vamos lá Qual que é o hino final É o hino 110 Vamos colocar em pé E vamos cantar Quando Cristo Vier 110 Não tem Vamos suspender Vamos suspender É Ele passou esse detalhe Tá Obrigado Obrigado Deus abençoe Ficou como se tivéssemos cantado Vamos orar então Vamos orar mais uma vez Pai querido Nós agradecemos ao Senhor Pela oportunidade Desse estudo Tanto na Escola Dominical Quanto através do culto Da Tua Palavra Que mostra que Jesus Cristo é tudo o que precisamos Se queremos Ter a Tua bênção Nós precisamos nos inclinarmos Diante do Senhor Por meio de Jesus Cristo Nosso Salvador Abençoe essa igreja Senhor Pedimos ao Senhor Pai que toda A nossa performance Voltada pra nós Seja quebrada Quebra Pai Nós te pedimos O nome de Jesus E que entendamos Que Jesus Deve ser O centro da nossa vida O centro da nossa adoração O centro da nossa dedicação Nós amamos o Senhor E queremos ao Pai Sentir a presença do Senhor A orientação do Senhor E a ajuda do Senhor Perdoa-nos ao Pai Por nossos pecados Porque nós oramos No nome de Jesus Cristo O nosso Salvador Amém Que eu aceitasse E assim estamos encerrando Um bom domingo pra você Que está nos acompanhando Estamos encerrando a transmissão Certo? 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 Muito bem